A remuneração dos servidores do Poder Executivo Federal está na internet. A medida cumpre uma portaria que regulamentou a Lei de Acesso à Informação que estabelece a divulgação de informações públicas. Por meio do Portal da Transparência, qualquer cidadão pode acessar o salário dos servidores a partir do nome, CPF, órgão de exercício ou de lotação, função ou cargo.